Olha isso, gente! Quer aprender essa delícia? Quer? Vem! Olha esse bolo de cenoura com cobertura de chocolate, olha! Gente, fácil, rápido, com umas técnicas que vocês nunca viram, para você ter um bolo fofo desse jeito, desmancha na boca, gente! Vou compartilhar com vocês, tá bom? Então vem! Então pessoal, o que nós vamos precisar para esse bolo maravilhoso? No caso, é cenoura, né? Primeiro, de todos os ingredientes, eu vou já medir para vocês, gente, a cenoura, tá? Porque eu estou usando duas xícaras de cenoura ralada, são três cenouras médias, mas e o médio? Que tamanho é esse médio, né? Muitas vezes o bolo de cenoura embatuma justamente por causa disso, gente! Fala muito! E também esse detalhe que eu vou falar com vocês sobre as claras. Então, aqui eu já dividi cinco ovos que eu vou usar hoje, tá? O que que eu fiz? Eu botei já as claras aqui para bater, fazer elas em neve e aqui eu vou misturar os ingredientes junto com as gemas, tá? Separei os ovos, a clara da gema, certo? Então, aqui eu já vou bater logo essas claras para poder dar aquele ponto. Vou botar uma pitada de sal nas claras, gente! Dá uma diferença muito grande! Faça esse detalhe da pitada de sal nas suas claras para qualquer coisa que vocês vão amar o resultado da clara. Vamos lá! Batei em velocidade alta até formar uma neve. Já terminamos por aqui. Ó! Olha como ficou nossas claras, tá? E agora vamos para os ingredientes do bolo. Então, pessoal, deixa eu medir aqui... Deixa eu medir o principal ingrediente para vocês verem, ó! Aqui nós vamos precisar de duas xícaras. Você pode usar a xícara que você quiser, tá? Eu estou usando uma xícara que é de 250 ml, bem cheia. São duas, tá, pessoal? De cenoura ralada. É assim que eu faço e o meu bolo sempre dá super certo. Eu estou... Ó! Duas xícaras certinhas. Colocou as duas xícaras aqui? Você vai colocar... Na mesma xícara que você usou... Meia xícara de óleo, gente! E... Uma xícara de açúcar. Principalmente se você for colocar cobertura, gente, coloca só uma xícara de açúcar. Agora, se caso vocês não forem fazer, aí coloca uma e meia, tá? Uma xícara de açúcar, certo? Vamos bater nossos ingredientes do bolo. Então, pessoal, olha como ficou. Gente, vocês batam bem mesmo, tá? Pra ficar bem triturado mesmo sua cenoura, tá? E aqui, ó, nós vamos peneirar duas xícaras de trigo. Essa xícara também é de 250, tá? E eu já vou colocar aqui... Uma colher de sopa de fermento bem generosa. Aquela colher de mãe, entendeu? Porque essa tampinha aqui é uma colher de sopa, tá? E peneirar... E peneirar... E peneirar... Peneiramos. Agora vamos entrar com a nossa mistura. E aqui a gente já vai colocar nossas claras também, tá? Ai, Jaqueline, mas as claras tem que ser devagarinho. Gente, eu sempre faço assim, dá super certo. Gente, eu falei de cinco ovos, né? Os meus ovos eram pequenos, tá? Mas, gente, o bolo, ovo, nunca vai estragar a sua receita, tá? Você pode colocar mais se quiser. Tem problema nenhum. Olha só. Viu que a sua massa ficou um pouquinho dura? Porque ela tem que ficar uma massa bem homogênea, tá? Você pode colocar um pouquinho de leite. Vai colocando aos poucos, tá, gente? Por que que eu não bati o leite junto? Porque, muitas vezes, a medida do leite nunca dá certo. Porque a sua cenoura, ela pode ser aguada e sua cenoura pode ser seca. No meu caso aqui, a cenoura era seca. Se a sua cenoura for aguada, você vai bater no liquidificador os ingredientes e já vai dar certo. Se ela for seca igual a minha, aí precisa. Mas, praticamente, todas as vezes eu coloco leite nas minhas massas, assim, quando eu tô mexendo, pra poder ela ficar aquela massa bem moliente. Não pode ficar uma massa dura, tá, pessoal? Senão, seu bolo vai ficar uma pedra. Então, ó, olha como ficou nossa massa. Que massa linda. Viu? Eu tô usando uma forma de furo no meio, mas vocês podem estar usando também uma forma quadrada, redonda, tá? Então, pessoal, vamos levar pro forno. E, como depende de forno pra forno, aí eu falo pra vocês o tempo que vai ficar, tá bom? Então, vamos fazer nossa calda pra quando o nosso bolo sair do forno, ela já está fria, tá? Nós vamos usar aqui meia xícara de leite. Tô usando uma xícara de cacau 50%, tá? Mas, você pode usar mescal, pois é porque eu tenho aqui esse cacau que sobrou. Então, eu vou usar. Vou usar duas colheres de açúcar. E vamos mexer isso aqui. Quando tiver bem grosso, não é forma de brigadeiro não, tá, gente? Começou a engrossar, aí nós vamos usar margarina, tá? Pra finalizar essa calda. E aqui é mexer sem parar. Então, pessoal, levantou fervura, ó. Vamos colocar uma colher de sopa bem generosa de margarina, tá? As colheres de açúcar foram de sopa, tá, gente? Quando voltar a engrossar de novo, a gente apaga o fogo, tá? Então, pessoal, apaguei o fogo, olha. Voltou a engrossar, você desliga, tá? E agora, é deixar esfriar, pra poder colocar no nosso bolo. Gente, olha que lindeza! Vamos desenformar essa maravilha? Ó, tá soltinho, gente! Acabou de sair do forno. Vamos lá. Um pra baixo. Vem forma. Ui, ui, que quente! Ai! Gente! Olha! Agora o outro pra cima. E o cheiro, meus amores! Gente de Deus! Agora, vamos furar ele, ó. Pra poder a gente colocar a nossa calda. Fure o máximo que você quiser. Você quiser calda a perder de vista, dá com pau, fure bastante ele. Quando você cortar... Ui, ai, não! Quando você cortar, ele tá como... Todo recheado por dentro de calda. Acho que já tá bom, né, gente? Ui! Ai, meu Deus! Vamos lá. Então, pessoal, vamos jogar essa calda aqui, ó. Olha, gente! Como ficou grossa a nossa calda. Sem leite condensado, sem creme de leite. É que o chocolate 50%, gente, ele é diferente do Nescau, né? Tem esse detalhe. Mas com o Nescau também fica muito bom também, tá? Eu já fiz aqui várias vezes. Hum! Vamos cortar essa delícia, gente! Levanta. Olha isso! Olha! Como é fofa essa maravilha! Ó! Cai de tão fofo que é! Úmido. Não fica ressecado. Fica perfeito. Não fica com gosto de óleo. Essa técnicazinha dá todo o diferencial de bater a clara, de se ficar muito duro, colocar um pouquinho de leite. Faz muita diferença, gente! Siga a receita do jeito que eu mostrei no vídeo, que vocês vão ter esse bolo aqui delicioso assim mesmo. E se você gostou, eu já te peço que você compartilha, por favor, essa delícia com seus amigos. Se inscreve, ativa o sininho, deixa aquele like pra gente levar esse conteúdo, compartilhar com muito mais pessoas. Até onde o vento faz a curva? É longe! Então, onde der pra chegar, vocês podem me ajudar, tá bom? Tchau!